Este é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora, vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Meu amor, eu vou embora mas te levo por onde for Tem mim não guarde na cor Nem pense que sou ruim Com sua felicidade é que eu estou agindo assim Tem mim não guarde na cor Nem pense que sou ruim Com sua felicidade é que eu estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Pra te ver em outros braços Eu prefiro abandono Tchau, 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 tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tem mim não guarde na cor Nem pense que sou ruim Com sua felicidade é que eu estou agindo assim Com sua felicidade é que eu estou agindo assim Tem mim não guarde na cor Nem pense que sou ruim Com sua felicidade é que eu estou agindo assim Com sua felicidade é que eu estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau amor 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 É hoje que a poeira sai do chão Tchau, tchau amor Abapoto a janela Vem a ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado E você me desprezou Chora, morena Morena, chora Chora, morena Que amanhã eu vou embora Chora, morena Morena, chora Chora, morena Que amanhã eu vou embora Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra me ver penar chorando Por todo lugar que eu vou Chora, morena Morena, chora Chora, morena Que amanhã eu vou embora Chora, morena Chora, morena Chora, morena Que amanhã eu vou embora Quem cantar seu mal O espantar Cantando sempre é melhor O amor que vai e volta A maldade sempre é melhor Porque Chora, só fora Só fora, chora Chora, só fora Que amanhã eu vou embora Chora, morena 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 chora Chora, morena Que amanhã eu vou embora Chora, loirinha Loirinha, chora Chora, morena Chora, morena Que amanhã eu vou embora Chora de viola e safona Chora triste é o violão O que é madeira chora Que dirá meu coração Chora morena Morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora E agora é safona Chora morena que amanhã eu vou embora